Fala jovens, aqui é o canal Red Play, dessa vez com esse game incrível, Abaddon Idol Adventure. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês aí dicas básicas, né? Mostrar o funcionamento geral desse jogo que se mostra incrível até o momento. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático por jogos mobile, que se inscreva no canal e ative as notificações dos sempre postantes de jogos incríveis como este. Galera, esse vídeo aqui foi dica do Marcílio, um cara que tá junto aí desde a época do Dark. É um jogo muito bacana mesmo, galera, e eu vou trazer esse jogo pra vocês aqui. Provavelmente eu vou fazer pelo menos 5 vídeos aí, mas dependendo da resposta da galera, se o jogo bater um hype legal aí, eu continuo mais 5 vídeos aí iniciais, é quase certeza que eu irei fazer, que o jogo é muito bacana, galera. Mas esse jogo aqui, galera, como o próprio nome já diz, é um Idol RPG, e ele ganha AFK também, o mesmo ganho que você ganha aqui farmando no modo sem ser AFK, você ganha também estando offline. É claro que no início que você está começando a jogar, não compensa você ficar muito tempo offline, porque você vai estar avançando bastante, e avançando mais significa mais bônus AFK. Então tente ficar aí pelo menos nos 2, 3 primeiros dias, jogar o máximo possível. Deixa o celularzinho no canto ali separado, marotamente, e depois volte a jogar. Vou mostrar aqui o funcionamento geral do jogo. Tem como você mover com taps na tela, mas isso daqui eu não sei nem pra que eles implementaram, ela não tem a menor necessidade disso, o jogo é 100% automatizado. É aquele jogo pra você assistir o cara jogando mesmo, e montar a sua build, que é isso aí que a gente traz pro canal, né galera? O que tem de mais forte no canal seria esse tipo de jogos mesmo. Claro que de vez em quando eu trago uns RPGs, bem legal mesmo. Mas vamos lá, galera, seguindo as partes de baixo aqui, vamos começar aqui. E Hero aqui a gente tem os nossos heróis. Basicamente, galera, são 6 classes na realidade, né? Duas derivações de guerreiro, duas derivações de mago e duas derivações de ranger. Interessante que você vai ter todas essas classes. É claro que, tipo assim, você vai ter que escolher uma derivação de guerreiro, uma derivação de mago e uma derivação de ranger, né? Esses caras que atiram flechazinha. E como vocês podem ver aqui, eu já tenho um mago e já tenho um guerreiro. O guerreiro foi a primeira classe que eu fiz e me deixou meio confuso. Eu achava que esse level aqui em cima seria o level do meu guerreiro, mas não é, galera. Esse level aí é o level da minha conta. Então, assim que você conseguir fazer uma nova conta, você já consegue utilizar os equipamentos aí de level bem forte mesmo. Eu tava guardando equipamento de level inicial, não tem necessidade. Chegando no level 100, eu consegui criar aqui esse magezinho, galera. E quando eu chegar aí no level 175, eu consigo aí criar mais uma conta que vai ser um Hunter, né? Já não tenho nem como criar os outros dois anteriores. Com VIP também dá pra criar. Detalhe interessante, você consegue VIP de graça nesse jogo. Não gastei um centavo e eu já sou aí, ó. VIP 4? É, vamos ver. Isso mesmo, galera. Eu sou VIP 4. Sem gastar nenhum centavo no jogo. É, seguindo aqui, galera. Aqui a gente tem coisas bem interessantes, ó. Tem essa parte de honra aqui que dá uns itenzinhos bem bacanas. É como se fossem umas tasks que você compre e ganha. Falei tasks bem estranho, mas fica aí sem problema. Costume aqui, tem uns costumes pra comprar, tem uns bem interessantes. Eu confesso pra vocês, ainda não sei como comprar isso daqui. Se você sabe, pode deixar aí embaixo. Costume, enchant card, certamente alguma coisa VIP, né? Com certeza, né, galera? Vamos lá. O Ings aqui também, todo mundo tem direito. As suas asinhas, você consegue upar as asas. E são diferentes, não é a mesma asa, né? Não é comunitária as asas de um personagem com o outro. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. A gente tem os anjos. Esses anjos aqui, galera, eu confesso que eu não entendi 100%. O que eu sei que eles te dão um bônus global. Cada anjo que você upa aqui, ele te dá um bônus. No início, eu até achava que ele me acompanhava, mas eu não consegui fazer isso. E tem como você upar ele aqui. Utiliza essas pedrinhas aqui do lado. E também upar as estrelas. Nas estrelas, você já vê que tem alguma coisa aqui por trás, né, galera? Porque, por exemplo, esse cara aqui vai aumentar meu HP. Esse daqui, ó, ataque. Esse daqui, ó, aumenta dano contra boss. Então, tem como você montar sua buildzinho, aumentando as estrelas. Mas eu ainda não sei conseguir isso daqui. Vocês podem ver que eu tô, tipo assim, tô num desenvolvimento de iniciante pra médio, né? Já tô level 110 aí e ainda não desvendei como conseguir isso daqui. Na verdade, não consegui nada pra poder upar aquilo ali. Seguindo, galera, tem a parte de ascensão. Você consegue ascender aqui e ganhar alguns bônus aqui de ataque, etc. A um custo de experiência. Essa experiência aqui, ó, isso aqui carrega e quando você vai e aparece um botãozinho aqui, você aperta e você ganha esse custo aqui. Mas só que tem um limite de level pra você poder fazer essas ascensões. Seguindo aqui, galera, temos artefatos também que eu ainda não liberei. Alguma coisa mais avançada. Equipamentos, galera. Ó, equipamento não é comunitário, como eu falei pra vocês. Ele vai pra cada classe. Eles são bem completinhos, galera. Tem vários bônus diferentes, inclusive bônus de resistência pra alguns tipos de elementos. Envenenamento. Tem bônus contra vários tipos de elementos mesmo, galera. Tem a parte de forja aqui também, que é bem bacana, mas é bem difícil de conseguir. Ainda não descobri uma maneira bem fácil de conseguir isso daqui, não. Já consegui forjar algumas vezes. E é bem interessante também. Tem umas minuças aqui, algumas fórmulas pra você descobrir. Depois posso fazer um vídeo sobre isso. Tem mais algumas outras coisas que eu não liberei. Level 150 eu vou conseguir liberar. Seguindo aqui, galera, temos a nossa bagzinha aqui, galera. Tem aqui o Fast Smelt, né? Pra quebrar esses itens e ganhar alguns bônus. E é uma coisa bem interessante. Seus itens raros, galera, eles ficam nessa partezinha aqui, ó. Normal, tranquilinho e raro aqui, ó. Aí que vocês conseguem ver os seus itens raros. Eu falo isso porque tem muitos itens aí que você vai precisar destruir e não vai saber onde tá. Seguindo aqui, a gente tem os nossos itenzinhos normais aqui. Dá pra usar esses itenzinhos aqui pra comprar alguns bônus, algumas coisinhas VIPs. E temos runas também. Seguindo, galera, temos a parte de skill. Skill também é diferente pra cada classe. E aqui você consegue também trocar de classe, né, galera? Ó, eu tava aqui no... Vamos voltar aqui. Tô aqui no meu berserker. Eu consigo trocar aqui, ó, pra paladim. E eu vou clicar aqui em Change Class. Isso aqui vai ser um Myth Scroll que eu já ganhei um de graça. Fazendo as missões mesmo. Mas dá pra comprar. É... não é muito difícil de conseguir esse item, não. Então, se você quiser trocar de classe, você pode vir aqui também. Mesma coisa pro meu magozinho. Tem uma... tem essa... é... Frost Mage aqui. E tem também o Puppeter. Os nomes esquisitos, né, galera? Mesmo gasto aqui. E o outro eu ainda não liberei. Vamos voltar aqui, galera. Fui pro lugar errado. Seguindo aqui, galera. Temos a parte de escudo. Isso daqui você upa com dinheiro. Quando você pega VIP 2, você consegue upar todos de uma vez aqui, galera. Ó, só clicar aqui do lado. E upgrade. Lembrando que VIP 2, de gracinha, rapidinho. Menos de... sei lá, 3 horas de gameplay. Aí você vai conseguir VIP 2. Temos o Idex aqui também. É basicamente algumas... É... alguns livrozinhos que você consegue equipar aqui e ganhar um bônus com isso. Eu tenho alguns itens equipados aqui. Eles também não são comunitários, né? É... cada personagem seu vai ter um itemzinho diferente. É... seguindo aqui temos artesão, né? O artesão. Aqui a parte de blacksmith, né? Você consegue... É... isso daqui, galera. Não é... é seus itens, tipo assim, de certo modo. Mas não é bem seus itens, não. Isso daqui fica meio que separado lá, né? A parte de craft, não. Mas na real que você utiliza esses itenzinhos aqui e vai dando upgrade e consegue muitos bônus mesmo. Por exemplo, ó. Meu mago tem quase 5 mil de power graças a isso. E meu guerreiro tem aí 13 mil de power. Lembrando que meu guerreiro... Eu tô jogando com ele há mais tempo, né? Um... dois dias quase. É... na realidade é um dia e meio e minha maga aí é a meio dia, um pouco menos. Temos a parte aqui de Geocrafter, que é joalheria, né, galera? Com esses itenzinhos aqui também você consegue... Ah, esse esquema aqui é basicamente o mesmo. É só ficar apertando o botão de upgrade e conseguir o recurso. Aqui a mesma coisa. Botão de upgrade, assim que você tiver o recurso. E também no astrólogo aqui também a mesma coisa. Botão de upgrade e conseguir o recurso. Aqui mostra o que você tá ganhando aqui a partir do seu grau. E esse aqui ganha muito, ó. 34k de poder pro meu guerreirozinho e 11k de poder pro meu mago. E aqui também vamos ver 11k e 30k. O que menos ganha é o Blacksmith, que teoricamente era o mais legal, né? Acho que era pra ser o que ganhasse mais. Temos guild aqui também. Guild é uma coisa bem complicada no início. Você precisa de ser level 5 de VIP. Ou 6, não sei. Pra conseguir criar uma guild, mas não dá pra conseguir isso de maneira de graça. Então os primeiros caras que vão criar a guild tem que gastar um dinheirinho. Agora a gente já tá aí com umas 4, 5 guilds no servidor. Mas no início tava foda. No início assim, tem poucos dias, né? Seguindo aqui, galera. Eu queria mostrar mais algumas coisas pra você. A gente tem aqui o Kingdom também. É as partes de dungeon geral. Temos purgatório aqui, que é como se fosse... É aquelas coisas infinitas, né? Aquela briga infinita. Você vai passando de level, aparecendo coisas mais difíceis. Temos aqui também o Land of Exil, que também tem a parte... É como se fosse pequenos boss. Tem a parte personal, que seria tipo assim, só do seu personagem. Tem essa partezinha aqui, que você consegue convidar amigos pra jogar. E também consegue convidar o servidor inteiro pra jogar nessa parte aqui. É... A parte pública. Esses bosses públicos aqui tem uns detalhes bem interessantes. Quem é o owner do... É... Do boss, consegue vantagens. Pra você ganhar essa vantagem, pra você ganhar esse owner, basta matar o cara que é owner lá. Então não tenham medo de matar um owner quando você tiver nesses bosses aqui. E tem a parte especial também, que é uma raid bem zoada mesmo, velho. Aparece uns... 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 Umas vacas lá, que é até engraçado. Mas isso aqui eu vou falar em alguns vídeos depois desse daqui, galera. Seguindo aqui, ó. E em cima, galera, ó. A gente tem aqui o bônus de primeira recarga, que eu ainda não comprei. Compensa bastante, galera. Eu não vou comprar ele dessa vez, não. Ele dá aí 60k de força, que é pouco. Mas esses inteizinhos aqui ajudam bastante. Então se você tiver aí uns 5 reais, que eu acho que é o que custa. Então vale a pena dar essa investida. Não é grandes coisas, mas ajuda a dar um bust inicial. Treasure. Você tem que comprar o Treasure Map. Lá nos bônus iniciais também você ganha. Eu ainda não comprei nenhum, porque eu ainda estou estudando se isso aqui vale a pena. Eu acredito que vale muito a pena, mas eu ainda estou indo com cautela. Events aqui, galera. Sempre fiquem atentos. Tem uns eventos bem legais mesmo. E também, galera, tem esses Limited Pack aqui, que dá pra comprar bastante coisa legal. Temos o Public Boss aqui. E quando você é o owner do Public Boss, você ganha uns prêmios bem bacanas mesmo. Então não deixe de tentar ser o owner lá no Public Boss. Vídeos de dicas pra iniciantes, galera. Eu vou falar mais a fundo disso daqui. Eu estou passando meio pro alto, que eu quero mostrar todo o funcionamento pra vocês. Voltei aqui, galera. Porque na realidade o que eu estava procurando lá no outro canto era isso daqui. Especial Pack. Isso daqui, galera, custa bem carinho de diamante. Se você pensar em comprar isso daqui, é muito caro mesmo. No entanto, dá pra você comprar isso daqui com os diamantes que você ganha de graça. Então eu achei bem legal que o jogo não faz essa distinção. Por enquanto eu não vi de diamantes de graça ou diamantes pagos. Isso daqui dá um bust bem legal. Principalmente esse carinha aqui, 100k de ouro. Então dá um bust bem legal. Valeu muito a pena ter comprado isso daqui. Eu não sei se os outros valem a pena, mas provavelmente sim. Mas formar 100k de diamante vai ser foda. Esse de cá já é 12k, dá pra pensar. Esse de cá já é 60k, dá pra pensar também. Não sei se vai ficar mais caro. Como eu estava falando aqui, o gift. Aqui vai ter o bônus de login diário. Algumas outras coisas aqui que vai ser mais... Aqui a parte de colocar códigos. Vou tentar até conseguir, galera. Vou tentar mandar um e-mail pros caras lá. Ver se a gente consegue uns códigos pra gente. Mas vai depender de vocês aí. Dar um respaldo desse jogo. E noticiar aqui, galera, seriam os anúncios. Aqui eles falam basicamente que eles estão na fase inicial beta, né galera? Eu acredito que o jogo não vai ser resetado. Vou tentar até essa informação diretamente com os desenvolvedores. Porque eu acredito que o jogo não vai ser resetado. Apesar de estar no beta inicial, né? O jogo tá livre lá na Play Store. Links estão na descrição aí. E eles falam aqui que eles te dão 5k de gemas. Se você detectar um bug e mandar pra eles, né galera? Galera. Então não faz sentido os caras te dar essas gemas. Na realidade, diamantes que eles chamam aqui. E resetar depois. Mas eu não sei como vai ser. Vou tentar mandar um e-mail pra eles. Ver se eles me respondem. Seguindo aqui, a gente tem o shopping. Mesma coisa. Dá pra você comprar aqui com dinheirinho, com gemas e etc. Temos aqui partes de diamante também. E aqueles créditozinhos que eu mostrei pra vocês. Daqueles itens. Vamos ver se eu tenho algum aqui. Eu acho que eu até abri um itemzinho aqui. Que a gente ganha toda hora. Que você vai conseguir lá. Esse itenzinho pra comprar no shopping de crédito. Lembrando que tem aqui os itenzinhos gerais. Pra Warrior, pra Mage e pra Hunter. Eu aconselho pra vocês. Vou falar um pouco mais disso no vídeo de dicas. A comprar aí exclusivamente skills. Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que farmar um pouquinho. Porque tem que ter um pouquinho mais de conhecimento do jogo. Pra dar boas dicas sobre isso. Mas eu acho que vai ser onde vai valer mais a pena mesmo. Eu tô aqui galera. Eu tô na cidade. Essa cidade aqui é basicamente o lugar que você vai fazer suas missões. Elas aparecem aqui embaixo. Eu já fiz todas. Então por isso não tá aparecendo. E essa é a única serventia da cidade. Fora isso você vai aqui pra Field. E você já vai lá pra parte de Farm. Essa parte de Farm é bem interessante. Você ganha bastante experiência galera. E aqui embaixo. Você consegue ver os boss que você precisa matar. Pra poder passar de fase. Eu tô lá de capítulo. Eu tô no capítulo 36. Se eu matar aí esses dois boss. Eu vou pro capítulo 37. Esses dois porque é os dois que já faltam. Esses três eu já matei. Quando vocês estiverem aqui galera. Lembra sempre de deixar no automático. Aí você pode deixar o celular no canto ali. E fazer outra coisa. Porque ele vai passando esses boss pra você automaticamente. É claro que você vai precisar voltar pra ver. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir passar mais. E aí você vai precisar upar o seu guia. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão. Pode deixar aí embaixo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.